Não vou descer, não sim Tô tentando até fazer um vídeo aqui Pra gente... Que horas é essa, gente? 24 horas, né? Pouca Gente, olha a situação da autotrans Olha como é que o povo tá sendo transportado Isso aí nós temos que jogar no grupo aí Pro pessoal ver aí, ó Isso aí é falta de respeito com a sociedade Tem pessoas idosas em pé aqui na frente Segurando nas barras de ferro aqui, ó Perigoso cair, perigoso acidentar Isso aqui é uma onda braba, viu? Gente, essa é a situação da autotrans aqui, ó Esse horário, tá vendo que o fluxo de gente tá grande O que é que é o dever desse? Colocar mais ônibus na aviação aí, uê? Ele não tá transportando... Transportando porco nem cachorro, não Ele tá transportando aqui esse ser humano Eu tava Donkey Eu tô no meu Eu tô no meu Eu não tô aqui Eu tô psicosa hoje Oi Não vai te te以上 Ó mesmo Que cela Tá Para a gente Não Não E isso aí Que se utilizar Vem Se está vendo que esse horário é movimentado, o dever da autotransa é colocar mais ônibus. Tem pessoas aqui com mais de 70 anos, de pé, entendeu? Segurando aqui, cai que não cai, agarrando e o pau está quebrando. E lá vai levando o pessoal como se transporta animal, como se transporta porco. Você falta de respeito. Você falta de respeito com a sociedade, entendeu? Você está vendo que esse horário...